Eu digo que eu sempre ganhei nesse processo. Me trouxe o prazer de voltar pro palco. Gino, tenstein! Gino, tenstein! Lichtenstein! Lichtenstein! Ah, muito bem! Gente que faz teatro, gente que gosta de teatro. Realmente é maravilhoso. Eu fico aprendizado e que muita gente possa participar do processo desse. Todo ator merece. Professor, como você diz? Rato! Acho que a palavra que eu consigo achar agora é engrandecedor. A nossa arte do teatro é a mesma arte do encontro. A construção da peça foi parte muito elementar do processo e transformador. Você não precisa participar de apresentação. Damos a sua parte para a amiguinha, Nilceira. Ideia boa! Estou muito feliz com esse aprendizado, com essa troca de energia, de informação. Uma experiência muito agradável, muito divertida. A televisão é um quadro de nosso investimento. Estimei! Risos Cones E aí Conex 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 Conex